Música Fora que ela vai dar hoje Você já deu fora quando me ligou? Já, logo de manhã E perguntou, me ligou? Tayla, eu tô, ó, de manhã cedo Você ainda me pega meio assim, ó E ainda nem entendeu a piadinha que eu fiz Daí, pois é, eu tava tão com pressa, tão com pressa Que minha cabeça não tava no lugar Só falta eu chegar ali, aquele serve estiver fechado Só falta Olha, eu tô correndo acima do limite Tô 80 por hora Nessa hora a polícia adora pegar o povo Eita E aquele policial lá do outro lá Ficaram, ficaram olhando pra gente Será que a gente é suspeita Vira, mulher Cacete Deixa eu passar por você Ah, filha da puta Ô, viado Vira, caralho Porra Aí cabe dois carros Não é guarda Esse aí é Guarda falsificada É pra atravessar as crianças Não é policial, não Me dá medo dessas crianças Vai pra dentro da rua lá, rapaz Pra dentro da rua É aqui a frente do carro É, pois é Pra dentro da calçada, caralho Você também tinha que prestar atenção Aí viu, já deu fora, gente Daqui a pouco a Tainá Ela também tá com mania de dar fora Quando tá comigo Ah, meu Deus Olha o farol Todo mundo atravessa pela passarela Ninguém atravessa pela... na rua, né Porque a entrada é ali É, a entrada é ali Eles atravessam pela passarela Mas era mais curto atravessar pela rua, né Mas você vê Aqui, pelo menos, na educação Ninguém faz isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, não Tá de brincadeira Não Ah, não, Tainá Tá de brincadeira Esse cara é de guma Vai pra tua cidade, cara Ele é de guma Ah, ah, ah Vou bater, vou bater, vou bater Não entra porque eu vou bater Não vem, não Já tem um pangaré aqui Ah, meu Deus Não tem como você não fica com uma úlcera de estômago Ah, 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 ah Ah, ah, ah Também pega esse pangaré aí, ó É, só pode ser véio E o carro dele é pastel Olha lá, ele tem cara de pastel Deixa eu ver se dá pra ver ele Não dá O nome do carro é pastel? É pastel A cor do carro é pastel E o dono do carro é pastel? Olha lá, ó, 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 ó Você quer o quê? Você não quer que eu fique brava? Ô, homem, vamos embora, caralho Ou tá no celular ou alguma coisa assim O pior que o filho da puta nem olha pro retrovisor Ai, tá, ele já me ajuda Porque antes que eu desça e bato em alguém Porra Não, vai então Eu pressiono bastante, sabe Tem pessoa que corre Pode ser véio Olha, olha, olha Ele tá anunciando lá, caralho Provavelmente tá no celular Ele não é daqui Não é, você é doida Vê se dá aí Agora não adianta eu descer Que não tem ninguém